Ae, sabe aquele beat simbolado que vai você suar xereca no automático? Ele mesmo, aquele que só você escutar, sua xereca já pisca Automaticamente, é ele mesmo, mulher Escuta o barulhinho, aquele barulhinho do amor Que faz você mozar sem botar a piroca naquele pique, mulher Ae, fica à vontade, tá? A sua rotação tá liberada Fica lá, vou ter piranha Se derrete, querida, beijo de chuca Sola aquele pique, mulher Vinte e cinco é natal, trinta e um é ano novo Vinte e cinco é natal, trinta e um é ano novo Dia vinte e cinco tô senta no pau 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 Perto é nessa ovo, não vi essa fata Olha se liga que o barulho é todo Você futeu em dois mil e dezessete Vai fuder de novo em dois mil e dezoito Olha os EW contando pra tu Logo na via que tu passa mal Se você em-secai um pouquinho Fogue o gostoso, o hotel, o carnaval Baga buceta, pod cima da garota Trava a xerega, on cima do pau Fode pra cacaralho, até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Fode pra cacaralho, até chegar o carnaval Fode pra cacaralho, até chegar o carnaval Pode cabuceta até chegar o carnaval Ae, sabe aquele beat simbolado que faz você suar xereca no automático Ele mesmo, aquele que suar você escutar Sua xereca já pisca automaticamente É ele mesmo, mulher Escuta o barulhinho, aquele barulhinho do amor Que faz você gozar sem botar a piroca naquele pico, mulher Ae, fica à vontade, tá? A sua tação tá liberada Plica lá, voltei, vira é Se derrete, querida, beijo chuca Vinte e cinco é natal Trinta e um é ano novo Vinte e cinco é natal Trinta e um é ano novo Dia vinte e cinco, tô sentado no pau Dia trinta e um, você senta de novo Dia vinte e cinco, tô sentado no pau Dia trinta e um, você senta de novo Vão direção, vó na via safada Olha, se liga com o barulho é todo Você fudeu em 2017, vai fuder de novo em 2018 Olha o CW cantando pra tua Vamos na via que tu passa mal Se você chegar um pouquinho Fode gostoso, vou até o carnaval Larga por cima, dá por cima, garota Trama xé, leva por cima no pau Vai, fode pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, fode pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, fode com a buceta até chegar o carnaval Vai, fode com a buceta até chegar o carnaval Vai, fode com a buceta até chegar o carnaval Vai, a surtação tá liberada Plica lá, vou ter piranha Se derrete, querida Beijo, Tchuka